Foi um momento de muita tensão, correria, susto, né? Imagina só, mãezinhas que acabaram de dar à luz ainda hoje, mães e pais com bebezinhos recém-nascidos, e esse alerta, né? O alarme do hospital soou, tocou, a cozinha estava com vazamento de gás, e foi a hora que o corpo de bombeiros precisou agir rápido. Eu já estou aqui ao lado do capitão Valério, que é especialista em produtos perigosos. Boa noite, capitão. Quando o corpo de bombeiros chegou aqui, qual que era a situação? O hospital tinha sido evacuado, as pessoas retiradas ali de dentro, e o gás ainda vazava, vazava muito. Boa noite. Quando a gente foi acionado, boa parte das pessoas que estavam perto da cozinha já estavam evacuadas, né? Aí fizemos o procedimento de detecção para saber a concentração do GLP, abrindo janela. Como o local é um pouco aleijado, a gente tentou o máximo possível tirar o gás, né? Mas como o gás é mais pesado que o ar, então a gente ficou com medo dele entrar nas galerias, né? Por isso que a gente orientou o pessoal do hospital liberar mais ou menos de 20 a 30 minutos. A maior preocupação era uma explosão, capitão? É, o GLP, o gás liquefeito do petróleo, o famoso gás de cozinha, o risco principal dele é de ser inflamável, né? Aí você imagina, você tem uma concentração dele, uma concentração de ar. Aí, o simples fato de você ligar a luz, se tiver concentrações ideais, pode vir e acontecer a explosão. Então o gás, ele é extremamente inflamável. Cinco viaturas vieram para cá, o senhor com esse conhecimento, né, de substâncias como o gás, o que foi preciso fazer? Precisou cortar energia, além de isolar essas pessoas? Como é que foi esse primeiro atendimento? O primeiro atendimento é, com essas cinco viaturas, né, APH, do atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, caso haja explosão, e o supervisor de dia, que vai também para poder estar ajudando na ocorrência. A primeira coisa é a questão da gente saber, porque o GLP, ele tem um cheiro característico, então a gente vai saber também, não só pelo detector de gás, pelo próprio nariz, né? As pessoas que estavam próximas, elas mesmas já sentindo o cheiro, já conseguiu sair, né? Então, já com a ajuda das próprias pessoas, a gente conseguiu evacuar o local e já fazendo os procedimentos, porque o problema aqui foi o rompimento de... da válvula, perto do registro, né? Então, assim, aí a gente conseguiu já tampar, estancar, né, o vazamento já na central de gás que fica do lado de fora do hospital. Capitão, a gente quando chegou aqui, né, conversou com alguns pais, né, com alguns funcionários, a gente viu que a maioria das pessoas, ela saiu aqui para fora, precisou de transportar bebês também para dentro de ambulâncias, por uma questão mais segura. Como é que foi essa proteção, sobretudo desses recém-nascidos, essas mães que acabaram de dar a luz na hora de evacuar? É, aqui tinha muita gente, principalmente mãezinhas, né, recém-nascidos. Por isso que a gente fez... a gente trouxe duas UR, duas unidades de resgate para dar o suporte para essas pessoas. Mas não houve necessidade de fazer o atendimento. A gente viu que tem as imagens aí de enfermeiras com as crianças no colo, né, algumas mães. O pessoal deu todo esse suporte, deu todo o apoio, né? É, o pessoal do hospital foi de fundamental importância para poder acalmar as mães, né, os pais que estavam também aguardando as esposas. É, praticamente todos foram de fundamental importância para o bom atendimento. Ok, então, muito obrigada por essas informações todas, né? E lembrando aí, né, Silvia, conforme o capitão explicou, existe uma central de gás, essas tubulações que levam o gás até aqueles fogões industriais para fazer todas as refeições aqui. E houve um problema nessa válvula, né? Aí agora a gente segue acompanhando para ver, por enquanto, a situação aparentemente calma aqui na maternidade.